Opa! E aí, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns equipamentos improvisados para desenhar. É o meu aluno Josias, ele improvisou alguns equipamentos, mandou lá no nosso grupo de alunos. Eu achei bem legal a ideia, curti bastante, achei bem criativo. Então eu pedi para que ele gravasse um vídeo mostrando detalhes, mostrando esses equipamentos e me mandasse esse vídeo. Então ele gravou, ficou bem legal o vídeo, me enviou e vamos poder assistir juntos. A partir de agora você vai poder acompanhar. Então espero que esse vídeo sirva de motivação para você, sirva de inspiração e quem sabe você possa também estar aplicando essas ideias, beleza? Então assista o vídeo com bastante atenção até o final, porque o último item que ele vai mostrar aqui é simplesmente sensacional. Todas são excelentes, tá? Mas o último realmente me chamou bastante atenção e você vai gostar bastante também, eu tenho certeza. Então bora lá assistir o vídeo. Vou dar play aqui agora. Então caras, ó, esse aqui é o meu cantinho de desenho, certo? Aí eu vou mostrar aqui a minha mesa de desenho, certo? Ela é de madeira e de normal, de compensar. Essa parte aqui é a costurada que eu já utilizei, que fica mais lisinho para desenhar. E eu desenho nela inclinada assim. Quando ela precisa inclinar mais, aí eu tenho esse suporte aqui, que é o de madeira mesmo que eu uso. Que eu coloco e encaixo ele aqui, ó. Aí eu encaixo ele nessa... Esse é mais inclinado, olha que legal. Pronto. Aqui eu tenho uma mesa mais inclinada que fica melhor para, né? Até para a coluna da gente não ser tão agredido. E aqui é o desenho. Coloquei embaixo aqui a... É uma madeira que segura a folha. Melhor do que meus cachetes que a gente compra por aí. E assim eu vou completando meus desenhos. E sobre a mesa de luz que eu improvisei, foi essa aqui, ó. A minha televisão quebrou, ela deu problema. Então eu não tive, né? Não compensaria a ajeitar e consertar ela. Aí eu peguei e tirei o visor, né? A tela quebrada. E deixei só o difusor de luz e os LEDs dela estão embaixo. Estão todos funcionando perfeitamente. Então eu uso ela para tirar o rabisco de desenho. Então, ó. Vou ligar ela, ó. Certo? Está desligado. Eu vou ligar ela para você ver, ó. Liguei. Essa é a minha mesa de luz. Muito legal. Mesa de luz. Certo? É uma TV. Feita, traz uma TV. E agora eu vou colocar uma referência e um papel na gramatura de 200 gramas. Ó. Aqui é a minha referência, certo? Esse é o papel de 200 gramas, ó. Para você ver, ó. Coloca em cima da referência. Está vendo? Olha, fica bem nítida, certo? Papel de 200 gramas. Essa é a minha caneta borracha, né? Certo? Ela aqui é feita a partir de um... Qual é a caneta borracha que ele improvisou? De um... Aqueles aparatos de pelo. Entendeu? Essa parte desse canudinho branco é uma... É como se fosse um... Aquele canudo que vem dentro da lapiseira, certo? Aí eu pego... Peguei, cortei ele e coloquei... Coloquei ele aqui para, né? Se encaixar perfeitamente aqui, ó. Aqui é o compartimento da pilha. Porque eu fui comprar uma borracha dessa elétrica. Para a minha cidade não é comum. Então... É 70, 80 reais uma. E o frete é o dobro da... Né? O dobro do produto. Então, não compensaria eu ter comprado. Aí eu... Né? Consegui... Fazer essa daqui. E funciona tão bem quanto a outra, certo? Eu vou fazer um teste. Coloquei a pilha dentro. Só encostar, ó. Ela já liga, ó. Tirei. É, encostei o dedo, ela liga. E aqui é os refis, né? Que eu fiz a partir de uma... De uma borracha comum. Daquelas quadradas de escolar. Da Mercúrio. Certo? E eles... Eu fiz ele de acordo com que ele se encaixa direitinho no... O candudinho da... Da caneta. Pronto. Olha só. Dá pra fazer os pontos de brilho. E apontar ela. Apaga muito bem. Sato, né? Pronto. Essa é a minha caneta borracha. Né? E assim a gente vai conseguindo fazer nossos trabalhos. Aqui é o exercício que você pediu. É o exercício do curso. E outros trabalhos que a gente necessita de uma caneta dessa. Então... Desculpa aí essa gravação um pouco improvisada. Porque eu não tenho material ainda pronto, né? Pra fazer vídeos. Mas... É aquela coisa, né? Quem quer faz. Quem não quer, né? Arruma. Desculpa. Pra não fazer. Então assim a gente faz. O que tá ao nosso alcance. Até mais. Um abraço. Show de bola. Muito obrigado Josias pela sua participação aqui no canal. Eu gostei bastante. E espero que vocês tenham gostado também, né? Ideias bem legais aí com o nosso aluno Josias. Gravou esse vídeo aí. Resolveu compartilhar com vocês também. E eu achei muito legal as ideias. A caneta borracha, como você pode ver. Funcionou realmente muito bem. A prancheta que ele fez também. Tem ali a inclinação. Você pode usar mais inclinada, menos inclinada. E a mesa de luz que ele improvisou também. Através de uma TV que não prestava mais. Você não vai pegar uma TV. A TV da sua mãe. E quebrar pra fazer mesa de luz, não. Mas se você encontrar uma TV que não funciona mais. Não tem mais conserto. Você pode usar e fazer o que ele fez também. Que você viu que funciona muito bem. Então são ideias bem legais de pessoas. Como ele mesmo falou. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa, né? Eu gosto bastante dessa frase. E ele também usou essa frase. E eu achei bem interessante, bem legal. Porque realmente faz muito sentido. Porque quando a gente quer realmente uma coisa. A gente não fica arrumando desculpa pra não fazer. A gente vai lá e faz. A gente corre atrás. A gente busca de alguma forma conseguir aquilo. Mesmo às vezes sem recursos. A gente procura improvisar de alguma forma. Quando eu comecei também. Eu não tinha os equipamentos que eu tenho hoje. Eu não tinha os materiais que eu tenho hoje. Mas eu utilizava aquilo que eu podia. Que estava ao meu alcance. Mas não ficava arrumando desculpa pra não fazer. Então se você também já improvisou alguma coisa. Seja uma prancheta, qualquer outra coisa. Me mande um vídeo também. Faz um vídeo de até 3 minutos. 4 minutos, mais ou menos. Mostrando detalhes do que você fez. Para que isso sirva também de motivação para outras pessoas. Sirva de ideia. Para que outras pessoas possam também estar aplicando. Que muitas vezes não tem recursos para comprar um equipamento caro. Para comprar uma prancheta, uma mesa de luz. Então essas ideias com certeza ajudam bastante. Para que outras pessoas também possam se inspirar. Você pode me mandar um direct lá no meu Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui na descrição desse vídeo. Se você tem alguma ideia de equipamentos improvisados também. Você me manda um direct lá. Que eu vou te passar informações. Como você pode estar me enviando o vídeo. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe também com outras pessoas. Para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Ajudar mais pessoas também. Se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. E a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu? Grande abraço. Fui.